Hoje eu vim te ensinar uma das melhores estratégias de venda pra você. Essa é uma estratégia de milhões. Todos que sabem dessa estratégia não querem que divulgue porque ela é muito válida. Então, várias pessoas estão ganhando muito dinheiro com essa estratégia, então eles não querem que vocês saibam dessa estratégia. Então, você que empacou nas vendas, fez algumas vendas, mas não sai daquilo. E pra você também, que ainda não conseguiu fazer nenhuma venda, então isso é válido pra você também. Olá, tudo bem? Eu sou Angela Almeida, aluna do Fábrica de Riqueza, um treinamento que tem mais de 200 mil alunos. E graças a esse treinamento, que eu aprendi tudo o que eu sei hoje. O Fábrica de Riqueza é um treinamento completo, onde você aprende todo o passo a passo do zero. Vou estar deixando o link dele na descrição, vocês vão lá dar uma olhadinha. Então agora, vamos para o que interessa. Tudo o que você precisa fazer é escolher um produto que você quer trabalhar, um produto que você se identifica mais com aquilo, que você tem alguma experiência para falar sobre esse tal assunto. Vamos supor que você escolheu o nicho de maquiagem. O seu produto que você vai escolher é sobre maquiagem. Então, você tem que escolher um produto com a página boa de venda, um produto que tenha um ticket baixo, e um produto que te dê materiais para divulgação. Porque é muito importante e vai te ajudar muito tendo material para divulgação. Então, você tem que escolher um bom produto sobre maquiagem para você divulgar aí. E assim que você escolher seu produto para você divulgar, escolhe um ótimo aí para você. Escolhe com preço baixo. Não escolhe com preço muito alto, não, porque vai demorar mais para você fazer venda. Escolhe um curso bom, um curso que vai ensinar realmente as técnicas, várias técnicas, as melhores técnicas de maquiagem, tá bom? No caso, se você for de maquiagem, se você for falar de emagrecimento, você tem que escolher um curso ótimo que fale tudo sobre emagrecimento, que tenha um bom ticket baixo, que tenha uma página de venda boa, e que também tenha materiais para divulgação, que assim facilite o seu trabalho. Produto escolhido. Agora é hora de você divulgar esse produto. Onde você vai divulgar? No Instagram, gente. Você tem que criar um Instagram sobre aquele assunto. Você faz postagem antes de você divulgar o link. Você tem que criar um Instagram. Se você quiser aparecer, é bom. Se você não quiser aparecer, não tem problema. E é isso. Como você vai fazer para divulgar esse link? Como você criou o seu perfil do zero, você vai ter que colocar primeiro um monte de foto aí. Você procura na internet. Você procura até no próprio Instagram. Tem um monte de... Copia, gente. Copia. Um monte de Instagram de maquiagem. Você baixa essas fotos e posta no seu Instagram. Coloca um monte de foto aí. Um monte de postagem sobre maquiagem ou sobre o seu nicho aí que você escolher. E depois, gente, que você tiver colocado umas seis fotos, mais ou menos, que você configurar todo o seu Instagram. Importante também você colocar os destaques, gente. Tem os destaques no Instagram que você coloca. Você pode estar colocando provas sociais. Se você tiver aí do seu curso, se o curso que você se afiliou tiver prova social, é bom você colocar as provas sociais também. E aí você coloca a prova social como você começou. Você coloca aí o que você quiser aí para ficar mais organizado o seu feed. Então, gente, assim que você colocar os destaques, fizer as postagens, seu feed estiver arrumadinho, organizadinho, é a hora de você começar a chamar as seguidores. Como você faz isso? Você entra em um concorrente seu e começa a seguir aquelas pessoas. E isso depois que você tiver feito as postagens seis... Seis postagens. Tem que ser mais de seis postagens. Então, você coloca as postagens e vai lá no perfil do seu concorrente. No perfil, como aqui eu estou dando exemplo de maquiagem, eu vou lá no outro Instagram que fala sobre maquiagem. E vou seguir aquelas pessoas que seguem ou que curtem as postagens que aquela página faz. Então, assim, gente, assim você vai conseguir ganhar seguidores. Só não segue mais de 50 dentro de uma hora de vez. Você tem que seguir devagar, porque senão o Instagram vai te bloquear. Então, vai seguindo aos poucos. Façam isso todo dia, gente. Todo dia você seguindo as pessoas. As pessoas vão te seguir de volta. Vai chegar um ponto que você não vai nem precisar mais seguir as pessoas para a pessoa te seguir. As pessoas... O Instagram já vai mandar a sua conta, já vai mandar para as pessoas. E as pessoas vão te seguir espontaneamente. Outra dica importante é você fazer rios. Se você não tem... Como é que fala? Ideia. Se você não... Não sabe criar. No Pinterest tem muitas inspirações que você pode estar pegando de lá, gente. Só é você dar o crédito para a pessoa que fez, né? Pegue inspirações do Pinterest. Porque lá tem muitas coisas que você pode estar se inspirando e trazendo para o seu Instagram. Então, faz rios. Faz post de carrossel. Coloca nos stories. Então, você tem que fazer tudo que tem ali aquelas opções de fazer, de criar no Instagram. Você tem que fazer. Você tem que usar aquelas músicas que estão em alta. Tudo isso vai te trazer engajamento. E eu tenho certeza que em menos de um mês você vai conseguir fazer a sua primeira venda. E assim as outras todas. Principalmente se seus rios viralizar. Então, você vai fazer várias vendas só com rios. Se seu produto for caro, vai demorar, é lógico, de fazer algumas vendas. De fazer vendas. Mas se seu produto for baratinho, num preço que qualquer pessoa possa pagar, tenha certeza que você vai fazer várias vendas só em uma postagem. Então, gente. Essa foi uma das estratégias que eu aprendi nesse curso Fábrica de Riqueza. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição. E se você gostou, já se inscreve aqui no canal. E é isso. Sempre eu vou estar trazendo dicas aqui.